Começo da década de 80, Sérgio Baclanos, um repórter ucraniano que era ícone do JT. Ele tinha um texto maravilhoso, ele me viu pela primeira vez e falou, olha, continua. Eu não entendi nada que ele queria dizer com aquilo, mas só depois de muito tempo eu entendi. Continua fuçando, continua correndo atrás. Mas começo da década de 2000, eu vejo um produtor indo para um lado, para o outro, falando, chamando o jogador, jogadorindo. Eu estava ao lado do Mauro Naves. Mauro Naves estava na Globo e esse produtor era da Globo também. Falei, cara, ele não para, ele não para. Depois, na Copa de 2014, eu estava conversando com ele, com esse produtor que já era repórter. E eu me deu vontade de falar, continua, porque eu me vi nele. Eu acho que, assim, o novo sempre vem. Então, ter vontade, ter garra, ter gana, todo mundo que é companheiro dele diz a mesma coisa. E está aí um monte de furo e a carreira dele fez isso. Deixou de ser repórter, está virando uma marca, é uma nova raça que está chegando mesmo para ficar. Muito obrigado por estar aqui, André Hernandes. Oh, Cosa. Obrigado. Continua, gostei, gostei. Acho que eu sempre norteei, assim, a minha carreira nessa coisa de ser insistente, né? Da gente insistir atrás do sonho, correr, sempre na direção daquilo que você, que é o teu ideal de vida. E eu, com 12 anos, eu tinha a certeza absoluta com os meus botões no estrelão. Você deve ter jogado muito no estrelão. Que eu queria ser repórter. Então, hoje, o que eu faço e o que eu fiz e o que eu venho fazendo desde que eu me formei, é nada mais do que uma realização de um sonho. Então, com essa cara aí que você tem de latino, lógico que você é descendente de chilenos. Sim, então, eu queria entender como é essa briga de chegar aqui, num país estranho, havia a ditadura Pinochet. Seus pais vieram e daí? Foi em 78, né? O meu pai, ele fazia joias. Ele era o Uribe, que é uma profissão rara hoje, né? É uma profissão que é praticamente um artista, né? O cara que faz uma joia, ele é uma arte, né? E estava ruim lá, né? Depois que teve o golpe no Chile em 74. Vamos para as pessoas entenderem o que é uma ditadura. Assim, o Pinochet tomou o país, né? Os militares estavam mandando no país. As pessoas tinham que obedecer as regras do ditadouro. Muitas pessoas morreram, né? Estádio Nacional. Estádio Nacional de Santiago, onde o Chile foi campeão da Copa América em 2015, em cima da Argentina, pessoas foram torturadas, aprisionadas. Lá dentro existe um museu, que é muito tocante, né? Porque não mudaram nada ali, não desconfiguraram. Pessoas morreram ali. E minha mãe, minha mãe trabalhava basicamente em casa, meu pai fazia as joias e o dinheiro acabou, né? Porque ninguém numa ditadura, numa dificuldade de um país tomado pelos militares, e iria se preocupar em fazer uma joia. Então, o trabalho ficou escasso. E o meu pai tinha uma pessoa que ele conhecia, um tio, na verdade, que já estava bem estabilizado aqui no Brasil, trabalhava na Casper Libero. Ele era contador na Casper Libero, no prédio da Casper Libero. E ele ligou, naquela época era difícil, telefone, comunicação. E ele falou, olha, aqui tem a Praça da Sé, que eu sei que tem ouro e tal, acho que você pode vir aqui. Ele não teve dúvida. Pegou a mala, trouxe a família, chegou aqui em 78 e ele começou a se dar bem, assim, né? Não pensou em voltar, claro, porque, enfim, ainda estava muito difícil tudo lá no Chile. E ele se estabeleceu aqui no Brasil. Já estava com uma família formada, dois filhos, né? Minha irmã e meu irmão. E aí, um acidente, o terceiro filho, acidente. E eu sou brasileiro também por acidente, porque eu nasci, a primeira língua que eu aprendi em casa foi o castelhano, né? Então, eu só comecei a falar português mesmo, quando eu fui para a escola, na primeira série, com seis para sete anos. Então, normalmente, assim, a gente fala, ah, poxa, vai para a escola, criança, prézinho, berçário, eu não fiz nada disso. Eu já cheguei, a primeira vez, foi até meio um choque, assim, a primeira vez que eu cheguei para estudar numa sala de aula, era uma sala com 40, 50 crianças dentro de uma escola pública e foi o meu primeiro contato com a escola. E até então, eu só falava castelhano. Hoje, por exemplo, se eu estou muito cansado, exausto e tal, eu começo a raciocinar em espanhol. Olha, então, mas isso é uma característica também, eu sou psicólogo, mas você já entrou tendo de se impor, tendo de se adaptar, né? Sim. Já começou a sua vida assim, você perdeu seu pai com quanto tempo? Com, eu estava com, eu estava com 11 anos, 10 para 11 anos, ele, ele, até por causa da profissão, né, que o Urives usa muito ácido, né, para produzir a joia, e ele não usava máscara, então assim, foi um pouco também de uma, descuido dele, ele acabou tendo câncer de garganta e, poxa, nos anos 90, a gente não tem uma medicina como hoje e tal. E eu me lembro que ele foi para o Chile, ele pediu para ir para o Chile, quando ele já estava bem debilitado, porque ele queria, ele queria morrer lá, né? Então, ele foi para lá, pegou um avião, me lembro da última vez que eu vi meu pai, assim, foi subindo no avião. A família não foi junto, só ele? A minha mãe foi, a gente era muito pequeno, aí a gente ficou com a minha irmã, que é 15 anos mais velha do que eu, e aí depois, quando ele partiu, a gente foi criado pela minha irmã mais velha e pela minha mãe, então, eu tenho uma criação, fui criado por mulheres, eu sempre falo isso. E como é que foi, aos 12 anos, esse encantamento para o jornalismo? Eu assistia aos jogos e aí eu achava mágico, Cosme, sabe? Olhar uma transmissão de futebol e no final do jogo, sabe aquela coisa da emoção da vitória ou a tristeza de uma derrota? Quem é a primeira pessoa que o jogador fala quando acaba um jogo? Seja na tristeza ou seja na alegria. É o repórter. Então, eu achava aquilo fantástico, eu falava, eu quero ser isso, eu quero ser repórter de campo, eu quero levar a emoção ou detalhar a tristeza para quem está vendo futebol. Então, hoje, quando eu estou numa transmissão de futebol, eu volto naquele tempo porque eu falo, cara, isso aqui é fantástico, isso aqui é único, isso aqui é único. para quem gosta de futebol, sentir essa sensação é espetacular. Você falar para qualquer torcedor, você vai entrevistar o jogador do teu time ali, você vai ser o primeiro a falar com ele. Eu tenho certeza que a gente pagaria para fazer isso. Com certeza. E é um momento que eu vivi muito, que eu vivo até hoje e que é indescritível. Eu faço jogo e parece assim que, para mim, nunca um jogo é um jogo. Então, eu sempre faço com muito amor porque eu volto naquele tempo dos 12 anos. Então, André, como eu recebo muitas mensagens de estudantes de jornalismo, qual é o caminho? Qual foi o seu caminho? Porque cada um tem um. É muito difícil, é muito competitivo. Como é que foi? Aí, você, 12 anos, está bom. Se encantou com o futebol. E aí? É, eu até... Tinha dinheiro na sua família? Como é que vocês ficaram? Não, não. Parece que você morava no extremo sul da cidade. Como é que era? Onde você morava? Era bem difícil. Eu morei, logo depois que meu pai se foi, a gente morava no centro de São Paulo. A gente morava ali na... perto da Liberdade, ali no Glicério, que é um lugar, inclusive, difícil e tal. É complicado. Depois a gente foi morar na Vila Maria Alta, que é um bairro na Zona Norte. E aí, depois, a minha irmã comprou uma casa num lugar chamado Jardim Elga, que é zona sul. Periferia. Periferia. E aí, eu passei a minha adolescência lá, fazia alguns trabalhos ali, micos e tal. De quê? Fazia de tudo, assim. Eu lembro que eu trabalhei numa loja de sapato como estoquista. Então, eu... Isso com 12, 13, 14 anos? Isso com... Não, isso um pouco mais, com 16. Com 16 anos. 15 para 16 anos. E eu... E é engraçado hoje fazer publicidade, né? Porque eu... Na época, eu lembro que eu trabalhava de segunda a sexta no estoque, e aí, aos sábados, eu dava uma forcinha vendendo. E eu, pô, com 16 anos, magrelinho, assim, sabe? Desengonçado. E eu vendia... Até que eu vendia bem. Mas você sempre falou assim. Você sempre teve essa facilidade de se expressar, né? Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de puxar um papo, assim, bater um papo, trocar uma ideia. E eu lembro que eu chegava na loja e eu falava assim, pô, fazem duas vezes, dá um cheque para 30 dias, pô, tá bonito, ficou ótimo. Sabe? Eu vendia bem, até. E hoje, fazendo publicidade, as pessoas falam, pô, você tá vendendo bem. Eu falo, cara, eu não sei, acho que eu nasci para isso. Talvez para isso. Mas eu fazia esses bicos, assim, e aí, depois, eu me lancei na faculdade, né? Eu fui estudar na São Judas, eu trabalhava como office boy na Casper Libero. E acho que talvez foi a primeira derrota que eu tive na vida, foi quando eu fui fazer a inscrição na Casper, na faculdade Casper Libero. E a gerente lá da faculdade, sei lá, enfim, a líder lá, falou assim, ó, você vai ter que pedir demissão. Porque você trabalhava lá. Porque eu trabalhava lá. Eu falei, ué, mas não é mais fácil eu trabalhando aqui, não, é conflito de interesse. Como é que você vai estudar aqui, sendo que você tem acesso acesso às provas, aos arquivos e tal. Tem coisas da época e coisas de empresa, né? É, eu estudei lá também, já existia gravador, eu tive que fazer mil adaptações, taquigrafia, por exemplo. Taquigrafia. Taquigrafia com o Erasmo Luiz. Erasmo, meu diretor. Que era o diretor na época. Erasmo tem algumas histórias que eu não vou contar. É verdade, verdade. Sei de algumas. Então, mas aí, como é que foi? Então, tipo, a grana era curtinha e aí? Curtinha, eu achei que eu ia trabalhar lá e estudar lá, de graça. E aí, todo mundo sempre tem uma pessoa que ajuda, um anjo da guarda, o gestor do RH, Ivan Farias, lembra o nome dele? Ele falou assim, eu vou te arrumar um, eu vou te arrumar um, você não vai ficar sem estudar. Eu falei assim, como? Ele falou, eu vou fechar uma parceria com uma outra universidade e eu vou te oferecer esse curso de jornalismo. E aí, eu fui parar na São Judas Tadeu, na Moca. Só que eu morava no extremo sul. Nossa, que loucura. E na Moca, era assim, sei lá, ônibus, metrô e mais uma lotação. Lembra da época? Sim, que leva e tal. E eu chegava em casa muito tarde. Eu chegava em casa tipo uma da manhã, todos os dias. Trabalhava, ia para a faculdade e voltava. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha a comunicação que se tem hoje. E a minha mãe ficava me esperando na janela, literalmente. Então, ela ficava preocupada, ficava me esperando. Aí, teve um dia que ela falou assim para mim, por que você não tranca essa faculdade, espera ganhar um pouco mais, compra um carro e aí você termina a universidade. Eu estava indo para o segundo ano e aí eu falei, tá bom, vou pensar. Porque realmente, de fato, era todo dia que ela me esperava, uma e meia da manhã. Isso quando eu parava num barzinho que chegava mais tarde ainda. e aí eu cheguei no dia seguinte, era uma manhã, a gente estava tomando café, eu falei assim para ela, mãe, eu tomei uma decisão aqui sobre a faculdade. Ela, que bom, não sei o que, eu falei assim, você vai ficar mais tempo preocupada, mas eu não vou parar. Que sensação. Eu vou para cima, eu vou realizar meu sonho e eu vou continuar. Então, André, não faz toda uma diferença você saber o que você quer? Ter esse presente realmente do dom e saber o que você quer, que se você vai, você tinha certeza que ia chegar nisso e você iria se dar bem. Sim, essa, eu falo duas palavrinhas mágicas assim que eu carrego para a vida, coragem e convicção. Então, eu sempre tive a coragem de fazer e a convicção daquilo que eu queria. E aí, cara, nunca, assim, grana curta, minha família nunca teve grana, sempre foi contado ali, e eu não tinha ninguém, absolutamente ninguém na família, nenhum conhecido jornalista, nada. Eu fui, literalmente, na raça, sozinho. E aí, eu pedi, acabei pedindo demissão lá da Gazeta, da Fundação Casper Libero, onde eu fazia as, trabalho de administrativo. E aí, eu vi um, no mural, inclusive, da Casper Libero, um estágio na TV Cultura. E aí, eu me inscrevi lá, só que eu achei que eu ia ganhar uma grana, né? Só que era no estágio gratuito. Era para variar. Era no estágio gratuito, era tipo, pô, para pegar experiência. Mas foi espetacular, porque, como eu tinha pedido demissão, eu tinha uma graninha que eu fiquei me sustentando ali, um ano, um ano e pouco, até arrumar um emprego na área. E aí, eu comecei a trabalhar na área, e aí, eu me lembro que, quando eu cheguei na TV Cultura pela primeira vez, eu trabalhava no jornal do Heróto Barbeiro. Sim. Eu era, eu era, eu era, a apuração, pauta e apuração. Então, eu ligava nos lugares e tal, aquela coisa. E só que era no jornalismo geral. E aí, na redação do lado, eu ia muito lá, porque estava lá o Trajano, estava lá o Juca, o Cajuru, na época, um baita de um comunicador de esportes. Então, o Vladir, Lemos, que está lá até hoje, o Vladir é molecão, tal, boa pinta, né? eu sempre puxava papo com ele, era um cara muito, muito educado e tal. E aí, eu ficava, cara, um dia eu vou estar com esses caras. Eu olhava, um dia eu vou estar com esses caras. E aí, teve uma outra situação que eu vi no mesmo mural de estágio, porque aquele mural estava quente, eu falei, é aqui que eu vou me consagrar, né? E aí, eu vi no mural um estágio para o GNT, canal de cultura, moda, não tinha nada a ver comigo, mas eu me inscrevi, me chamaram para a entrevista. E aí, eu fui passando as fases, eu falei, cara, eu vou entrar no GNT e depois eu dou um jeito de ir para outro lugar, né? Eu estava aceitando qualquer coisa porque eu queria muito, né? Eu queria muito trabalhar na área. e aí, a diretora de RH lá da Globosat, na época, dos canais Globosat, ela gostou muito de mim. E aí, eu cheguei na final com uma moça e a moça foi muito melhor do que eu. E ela tinha totais condições, porque ela sabia muito de cultura, de música, de moda e eu era só um aventureiro ali querendo entrar. E aí, ela percebeu, mas percebeu que eu estava afim, ela me... guardou o meu telefone. E aí, sei lá, voltei para a cultura e tal, aí, uns seis meses depois daquela última entrevista, ela me liga, Paula, Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem e você? Então, tem uma vaga no Esporte TV, você aceita? Falei, nossa... Eu vou a pé agora, vou de joelhos. E aí, eu fiz uma entrevista na época com José Maria de Aquino, Sim, que era o chefe do Esporte TV e o Alexandre Boyd, que trabalhou muito tempo na Globo, enfim, o Carioca, um jornalista. E aí, eu passei, porque como eu tinha essa vivência na cultura e eu ficava muito enchendo o saco da galera do esporte, eu peguei uma manha ali de como trabalhava, eu ficava observando ali como é que eles trabalhavam e eu fazia também a minha agenda. Então, eu aproveitei muito da cultura para fazer a minha agenda. Então, toda a agenda do esporte que ficava disponível, eu anotava. Então, eu tinha uma agenda gigante já, de contatos e tal. E aí, eu me lembro que na entrevista, o Zé me perguntou assim, você tem contato dos clubes? Eu falei assim, tenho. Juca no São Paulo, Jefferson no Corinthians, o Primo no Palmeiras e o, e quem era do Santos? O Valmir no Palmeiras, o Nuno Santos. E ele falou, você conhece eles? Eu falei, conheço, nunca tinha falado. Esses são os assessores de imprensa. Eram assessores de imprensa. Eram assessores de imprensa da época. Eu nunca tinha falado. Eu falei, não, tenho contato, falo com eles e tal. Porra, nem vou ficar mais fazendo pergunta. Está contratado. Que sensacional. E aí, foi engraçado porque eu cheguei lá no Sport TV e não tinha cara de, era uma produtora, não tinha cara assim de uma TV. Era o início. Que ano que era isso, André? Isso era 2003. 2002 para 2003. Foi quando eu estava saindo da faculdade. Eu estava indo para o meu último ano de faculdade. E eu estava contratado como estagiário. E aí, porra, eu olhei aquilo e falei, cara, está muito bagunçado isso aqui, né? E aí, uma das produtoras lá falou assim, olha, amanhã você não vem para cá. Você vai lá nesse endereço aqui que é onde a gente vai trabalhar. Nossa nova redação. E me mandou lá a Chucris Aidan. Aí eu fui, achando que eu ia encontrar uma outra produtora. O produtor de carne é na Globo. Estacionamento da Globo, aquele símbolo gigante. Aí eu, pô, eu tinha um carrinho Fiat Uno, velhinho, vermelhinho. Eu embiquei lá, aí o cara olhou a placa, puf, abriu. E eu entrei, falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui deve ser alguma pegadinha, não é possível. E aí eu entro o meu primeiro dia de trabalho na Globo como estagiário do Sport TV. Eu chego no elevador, vou para a redação do Sport e dei de cara com o Mauro Naves fumando um cigarrinho. E eu tinha assistido uma palestra do Mauro na faculdade, um ano antes, e eu cheguei na maior intimidade com ele. Pô, Mauro, tudo bem? Pô, então, o Mauro, obviamente, não lembrou, só lembrava da palestra, mas não lembrava de mim. E aí eu cheguei abraçado com o Mauro. O Mauro chegou aqui, ó, esse aqui é o André, nosso novo estagiário, e tal, pô, então eu cheguei já com a p*** moral. Com o presidente? Cheguei abraçado com o presidente, eu fui no cara certo. E aí, porra, o resto é história. Mas eu me lembro daquele dia da palestra com o Mauro, que era da Casper Libera, inclusive, e na plateia, como estudantes, eu e o Gustavo Villani. Eu conheci o Gustavo Villani naquele dia, a gente era estudante, aí depois a gente se cruzou e trabalhou junto muito tempo. Mas na história não, agora conta. Então você, eu lembro de você como produtor, correndo atrás de jogadores, tendo uma intimidade e falando e, cara, aí depois passam-se os anos e eu te vejo como um repórter, tendo intimidade, conversando com os jogadores, mas tendo a coragem de perguntar o que geralmente repórter de televisão não perguntava. Como é que foi essa transição, André? É, eu acho que se eu cheguei na reportagem e, poxa, fiz um trabalho legal e as pessoas reconhecem... Não, mas como chegou? Eu, eu, fiz uma coisa que na época eu não entendia muito, mas foi muito importante, que é passar pelos outros processos dentro da televisão. Então eu fui produtor, eu fui editor, eu ia para jogo, ir para treino, para convidados, trabalhava bem amigos no programa do Kleber, que era o Arena na época. Então eu passei por esses estágios e ia observando muito, ia muito com repórter, ficava no campo, tinha folga, poxa, eu não queria folga, eu ia no fim de semana lá acompanhar o repórter na transmissão para ver como é que era. Então, quando eu cheguei, eu já cheguei um pouco seguro daquilo que eu queria e seguro também de desenvolver o trabalho. Quem que te inspirou? Quem que era os que, tipo, vai, o que você pegou do Mauro, o que você pegou do outro? O que você, fazendo uma análise agora, você pegou para você? Eu, é engraçado porque assim, eu gosto muito do trabalho do Mauro, eu gostava muito do trabalho do Fernando Fernandes também, que é um cara super ágil. E eu acho que talvez pegar um pouco dos dois ali, acho que talvez eu me inspire. O André Pley Hall é um cara também que eu sempre gostei muito. E a sua personalidade também, né? É, mas eu sempre, mas eu lembro que as pessoas às vezes falavam muito assim lá na TV, principalmente quando o Mauro saiu. Ah, o André vai ser o novo Mauro. Eu falava, aí eu falava para as pessoas, não, eu não quero ser o novo Mauro, eu sou o André. Então, assim, a minha, o meu estilo, eu fui moldando, eu fui criando. E quando eu faço uma pergunta um pouco mais dura para um jogador, claro que tem uma repercussão, tem uma repercussão, uma manchete, as pessoas repercutem, dia seguinte, é debate. Eu comecei a olhar que aquilo era um caminho, porque poucos tinham esse estilo. Da minha geração, pouquíssimos. Verdade. Na minha geração acima, alguns. E eu olhava aquilo com uma, assim, com muito cuidado para não também se tornar um cara marcado por ser sempre negativo. e que eu já praticamente estava indo um pouco para esse caminho. E é fundamental. Conta, por favor, a tua experiência com o Valdívia, que foi marcante na sua vida. Aquilo foi um erro meu, assim, eu hoje vejo como um erro que eu não cometeria. Que ano foi e como é que foi? Foi em 2012. Acho que foi em 2012. Eu já tinha ali dois anos de experiência, dois para três anos de experiência no campo, de repórter. E aí, ele faz, ele acaba com o jogo. Dois a zero, dois passes dele, um gol e um passe. E aí, na saída de campo, ele tinha tomado um terceiro cartão amarelo, ele ia se apresentar na seleção chilena, ele já ia descansar para viajar e chegar lá antes. Isso era óbvio. Todo mundo sabia que ele fazia isso. E eu, ao invés de abordá-lo com uma pergunta do jogo, porra, exaltar o cara, gol, tal, e aí, eu já fui logo na pergunta do cartão. Falecia, poxa, e ainda fui bem na manha, mas espetando ele. Falei assim, bom, esse cartão veio em boa hora para você descansar já que você vai para se apresentar na seleção. E aí, ele me retruca, ele, você pensou muito nessa pergunta? O que que é? Não pode tomar cartão? É proibido? E naquela época, Cosme, os outros repórteres vinham. Não era aquela coisa tipo, só você. Não era só você. Então, eu não tive muito como retrucar ou falar. Eu até falo, estou te perguntando, só estou te perguntando. E eu estou te falando, e eu estou falando. E aí, todo mundo em cima virou um enxame e tal. E, putz, aí, no dia seguinte, assim, um monte de gente falando, repercutindo isso, repercutindo mal na torcida, porque torcida vai ficar do lado do cara sempre. O cara está querendo criar crise, né? Você sabe muito bem como é que é. Sabemos como é que é. Mas hoje eu faço uma análise disso e eu errei, assim. Como que você deveria ter? O que você deveria ter feito? Eu acho que eu deveria ter perguntado para ele do jogo, ter dado uma amaciada e depois fazer a pergunta que era uma pergunta pertinente. Pertinente. Era uma pergunta necessária. Então, assim, acho que talvez eu tenha errado nessa dose. E aí, aquilo, querendo ou não, me marcou com outros jogadores. O Lúcio, por exemplo, zagueiro, pente campeão. Pode me ver pintado de ouro porque ele lembra de uma entrevista que era um Palmeiras e Botafogo e o Sheik jogava no Botafogo. E aí teve um lance de cartão amarelo que só o Sheik levou o cartão amarelo. E o Lúcio não. E os dois discutiram, dedo na cara, não sei o que, aquela coisa. Aí eu saio para entrevistar o Sheik no intervalo, eu pergunto sobre o jogo, ele responde muito curto. Falei, cara, preciso fazer mais uma então. Aí eu fiz. Pergunta, eu falei, pô, e aquela discussão com o Lúcio, acabou que só você levou o cartão. Você falou com o arbitragem? Ele falou assim, ah, mas esse Lúcio aí é um mau caráter, todo mundo sabe. Uau. Aí quando eu vi aquilo, começou já uma repercussão. Todo mundo sabe no meio da bola que esse cara é mau caráter. Eu falei, cara, vou ter que ouvir o Lúcio. Pô, tem que ouvir ele. Aí acabou o jogo, vou no Lúcio, eu falo assim, Lúcio, eu preciso te perguntar porque teve uma declaração do Sheik, a seu respeito, eu queria te ouvir. Ele falou que você é um cara mau caráter e que os jogadores não gostam de você. Aí ele falou assim, ah, e ele que é contrabandista de carro? Aí virou um... Que loucura. Virou uma loucura isso, virou uma loucura. E aí o Lúcio me marcou. Tipo assim, esse cara só quer crise. Esse cara só quer arrancar crise, só quer fazer tumultuar o ambiente. E aí eu fiquei marcado e isso foi marcando e eu pensei, eu preciso dosar isso, porque não dá para você ficar marcado só como o cara casca de ferida. Então, porque eu vi uma entrevista sua, acho que vai dar um complemento até, que você também diz assim, que você... Era muito influenciado, lógico, como todo mundo na Globo, ficou muito influenciado pelo jornalismo do Tiago Leifert, tipo, você leve. Uma hora você estava muito leve, uma hora você estava muito duro. Você sozinho sacou o meio termo disso? Ou como é que foi? Não, eu tive ajuda. Como é que foi? Tive ajuda. Quando teve essa coisa de... O Tá Na Área era um programa que também no Esporte TV ele era mais leve. Mais leve, sim. E as pessoas da casa até incentivavam para a coisa ser mais leve. Vamos mostrar bastidores, vamos fazer não sei o quê. E a galera embarcava e tal. E eu acabei que... Eu lembro que uma vez eu entrei na porta de um estádio em Belém com um óculos e que tinha umas molas e tal que vendia lá. Meio que... A torcida no norte e no nordeste eles são mais folclóricos, alegres e tal. Essas curiosidades culturais. E eu entrei lá não sei o quê fazendo uma onda aí o Lédio Carmona me manda uma mensagem e ele fala assim segue na linha da notícia, vai lá na... Você é bom apurador, você traz notícia. Poxa, não é muito a sua cara. Presta atenção. Se você for para o lado da brincadeira, você vai ser mais um. Poxa, você é o cara da notícia, você é um cara que apura e tal. Vai nessa linha que você vai se dar bem. Noriega também falou isso para mim, algo nesse sentido, Maurício Noriega. E eu me lembro que quando o André Rizek chega em São Paulo, ele chega como chefia. E aí ele gostava muito do meu jeito de perguntar, do meu jeito de trazer informação. E ele falou, vou te dar uma chance aí, você vai cobrir a série B inteira como repórter. Se você for bem, no ano que vem você faz a série A. E aí eu fiz a série B inteira, ele gostou, fiz a série A. E foi engraçado, porque já logo em 2011, eu era um repórter novato. E eu me lembro que no Sport TV e na Globo eu fazia a Libertadores inteira. E naquele ano, era 2012, 2011, era Corinthians, que caiu para o Tolima, não foi? Foi, foi em 2011 que o Ronaldo foi embora. O Ronaldo foi embora. O Palmeiras, que tinha um time bom na Libertadores, e o Santos era o time da molecada. E aí eles fizeram uma divisão lá de repórteres. E me colocaram como novato para cobrir o Santos. Nossa, que história. Deitou e rolou, campeão da Libertadores. Aí, um monte de coisa. E o time, foi em 2011, eu, um ano, praticamente um ano e meio de reportagem, eu estava na final da Libertadores em Montevideo. Então, assim, as coisas foram acontecendo e elas estavam dando certo porque eu segui essa linha da informação, essa linha da notícia, essa linha da entrevista mais, um pouco, de chegar junto mesmo. E também é legal você parar, pensar, analisar, falar, pô, o que eu posso melhorar e ter a humildade de, puta, errei, vou recolocar, mas só falta só o enganche, como diriam os latinos. Como o produtor virou repórter? O dia, quem deu a chance e como foi? Enchendo muito o saco dos caras. Na minha folga, eu saía para gravar, editava. Mas pegava o microfone? Pegava o microfone. Mas mesmo como um produtor pode... Eu enchia muito o saco dos caras. Poder não podia, mas eu dava um jeito. Aí você tem um amigo câmera, você tem um amigo repórter, que fala, grava aqui, faz aí, faz teu nome aí. Por exemplo, o Abel Neto, eu saía muito com o Abel Neto para gravar e o Abel falava, pô, grava, não, faz assim, faz ali e tal. Que legal. O Abel, no Sport TV, o próprio Bruno Lohance, na época estava lá. Então, assim, eu tinha a ajuda das pessoas e aí, quando foi 2009 para 2010, foi engraçado que eu ouvi de uma pessoa que ainda trabalha, inclusive, hoje, mas não exerce a mesma função, era chefe. Falou assim, você nunca vai ser repórter. Por quê? Como assim? Porque achavam que eu era um bom produtor, um ótimo produtor. E eu tinha... Vários departamentos queriam me levar. Tinha proposta de aumento salarial, não sei o quê. e eu falava assim, não, eu quero ser repórter. Obrigado. Pô, mas você vai deixar, você é o melhor produtor que tem aqui, você vai deixar, vai virar um repórter comum? Eu falei assim, mas quem disse que eu vou ser um repórter comum? Sensacional. Aí eu... Você perdeu até uma competição por causa disso? Perdi... Perdi... Não, eu perdi a Copa do Mundo de 2010 para ir como produtor, né? Você não foi como produtor? Você quis apostar como repórter? Como repórter. E aí eu já... Em 2010 eu já estava como repórter. Então, assim, foram escolhas, né? E aí eu acabei depois, tempos depois, esse mesmo cara que falou assim, você não vai ser repórter, ele falou assim, você... Você é foda. Você conseguiu. E está indo bem. Então eu falei, pô, obrigado e tal. E eu, tipo, comigo assim, eu falei, ó, uma trouxa. Convicção e... É, convicção. Convicção e coragem, né? Agora, há muita lenda e tal. O que que o Tiago... Eu já te ouvi até você elogiando e nós, os repórteres da antiga, pô, mas como vai mudar a linguagem e tal? O que que o Tiago Leifert trouxe para os bastidores da Globo? Que mudança foi essa? Porque era mesmo engessado, depois ficou mais leve, depois ficou leve demais, depois agora está voltando a um equilíbrio. O que que... Como foi esse período? É engraçado porque, assim, o Tiago, eu acho ele um gênio, assim, né? Eu acho ele um cara fora de série. E o Tiago tinha uma coisa de trazer a leveza, mas o Tiago nunca virou as costas para a informação. Então, assim, se você tem notícia, vai entrar. Ele falava para mim. Ele era um cara que, assim, ele assistia até o último jogo à noite e era o primeiro a chegar na redação às seis da manhã. já para escrever os textos, decupar tudo e já tinha assistido todos os jogos. Isso quarta, quinta, sábado, domingo. Não tinha tempo ruim com ele. E era... E a gente se cobrava demais porque, porra, se o cara que é o chefe da parada, o apresentador, ele está vendo... Por que que eu não vou me dedicar aqui? E eu me lembro, assim, que eu falava para ele, Tiago, ó, está aqui, aconteceu isso, 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 é um bastidor aqui do jogo e tal, e ele levava a informação no dia seguinte no Globo Esporte, num texto, numa... ou numa nota. Ele nunca deixou de dar informação. E quando a gente montava as matérias, ele falava, olha, você não precisa seguir essa linha porque a tua linha é a linha da informação. Então, eu preciso ter um cara de informação aqui. Então, eu sei que quando você vai me trazer a notícia, eu vou botar no ar, é a hora da informação. Aqui é entretenimento, a gente faz aqui uma coisa mais leve, então, mais solto, mas a informação é informação. Isso nunca vai morrer aqui. Então, eu tive essa segurança com ele de saber que tinha uma necessidade de uma mudança de linguagem, mas que para a minha função, para o meu perfil, eu não ia mudar em nada. E como eu não mudei. Mas qual a influência que ele deixou para você, até hoje? Porque, por exemplo, eu acompanhando o seu canal, que é excelente, o canal de YouTube, e você manda bem, você informa, você brinca, você puxa, você cobra. Isso de também tornar leve e agradável para quem está assistindo, tem profundidade e tem ao mesmo tempo essa coisa de entreter. Sim. É influência do Tiago? Total. Como? Porque, por exemplo, a gente quer mais repórter antigo, a gente é muito mais duro para isso. Como é que entra isso na pessoa, por exemplo? Porque dá para entender que você ia se encaixar perfeitamente lá na equipe do JT, que a gente saía para a pancada, para cobrar, até exagero. Como é que entrou isso em você? Eu fiz teatro. Ah, que legal, não sabia. A própria Globo me colocou no teatro. Eu me lembro que eles tinham lá um projeto, uma parceria com uma escola de teatro e eles selecionaram alguns repórteres do jornalismo geral e do esporte para fazer. E aí eu me lembro, não sei se foi o Tiago ou o Rizé, que não me lembro na época, ah, vamos soltar o André. Precisamos soltar o André. E eu fui fazer o teatro. E aí eu fiz aquela coisa. Cara, eu recomendo. Se você quer falar em público e tal, se você se sente travado, vai para uma aula de teatro que você se joga e o negócio é fantástico. E aí eu consegui ter essa expressão corporal melhor e poder falar e é o famoso sorriso na voz, que eu ouvia muito lá nessa aula. E foi fundamental. E aí eu comecei a entender, a captar qual que é era a parada e eu me lembro que isso me ajudou muito. Acho que ajuda até hoje. Eu consigo me sentir mais leve. E agora no YouTube, no streaming, na internet, se eu olhar para aquele André de 2010, sério, tal, sisudo, putz, eu sou outra pessoa hoje. Então, André, quando é que você falou, bom, já aprendi ou quero ir atrás de outras coisas? A Globo já deu para mim. Foi um processo, quase, porque eu fiz três Copas, eu fiz duas Olimpíadas, fiz Eurocopa, finais de Libertadores, final de Libertadores com o time brasileiro, final de Libertadores só de time gringo, inúmeras, inúmeras coberturas. Eu cheguei até a fazer um pano americano. Era o pano que a Record tinha conseguido. E a gente estava lá, a paisana, sem uniforme, e foi a primeira cobertura fora, sem ter direitos da Globo. E eu lembro que eu fui escalado por ser jovem, por ser um rosto desconhecido. E aí você viu como é duro. É duro. É duro. É dureza, é dureza. E eu fiz de tudo, tudo, tudo que você puder imaginar, eu fiz na TV. Fiz na TV aberta, na TV fechada. E nesse último ano de 2022, que foi o ano que eu saí, em abril de 2022, eu estava muito pensando, já uns seis meses até então, que como seria a minha vida no próximo ciclo de Copa. Como é que seria? Como é que eu estaria? Eu acho que eu estaria com aquela vontade de sempre. Mas será que o espaço vai ser o mesmo? Será que eu vou ter o mesmo espaço que eu tenho hoje no próximo ciclo de Copa? Será que não é melhor eu me desafiar em outra plataforma, de repente? E eu pensava muito nessa questão de ir para o digital, lá dentro. Então, eu já fazia as lives, eu fazia a central do mercado, que a gente ficava no ar o tempo todo, apurando em tempo real, e falando, e com o convidado, e tal. Uma delícia fazer aquilo. Porque é pulsante, né? Não para, né? Porque é uma coisa e é informação o tempo todo. Então, eu estava muito, muito, muito gostando do digital. Estava me sentindo muito bem. E aí, eu comecei a falar, acho que aqui pode ser um caminho. E aí, o Sérgio Gandolf, que você conhece muito bem, que é o diretor lá na NWB, diretor de talentos, ele, meu amigo, a gente trabalhou junto no Esporte Espetacular, ele falou, poxa, você está bem no digital, tem planos para o futuro? Eu falei, sim, planos eu não tenho. Vamos tomar um café, vamos conversar e tal. Eu falei, vamos. Na conversa, ele falou, você sairia da Google? Eu falei, sim, sairia. Mesmo? Mas você está no auge, cara, você está no melhor momento. Eu falei, cara, mas isso aqui não é eterno, né, cara? Fiz de tudo já. Eu quero me desafiar. Ele falou, então, tá, vou te apresentar um projeto. até me apresentou um projeto e o resto é história. Nossa. Mas foi assim, todo mundo fala, pô, uma escolha difícil e tal. Não, zero difícil. Então, mas, jornalista chato ou jornalista chato? Como a história? Que projeto que era? O que você virou? Era o que você esperava? Foi além? O que era? Como é que o cara te convenceu? Ele me convenceu porque era um, era muito desafiador. O que era? Você começar do zero, praticamente. Eu cheguei num determinado momento dentro da Globo que as pessoas antes me chamavam de o André do EsporteV. Então, eu era o André do EsporteV. Mesmo na Globo? É, trabalhando lá, novato. Eu era o André do EsporteV. Quando eu saí, em 2022, eu era o André Hernan. Então, eu já tinha o meu nome que não era mais necessariamente vinculado à TV. Não é o André da Globo, não é o André do EsporteV. É o André Hernan. Quem deu a notícia? O André Hernan. Então, quando eu pensei que o meu nome já era um nome no mercado, que as pessoas reconheciam, eu falei, agora eu vou criar a minha marca. Vou criar o meu canal, vou criar a minha marca e eu vou levar isso adiante. Vai dar certo? Eu não sei, mas eu preciso tentar. e além da questão financeira, da questão de publicidade e principalmente a liberdade de fazer. Porque quando eu estava na Globo, uma vez me ligaram de uma empresa para fazer uma publicidade de um carro. Eu ia fazer stories no Instagram, ia fazer tipo um test drive no carro, ia falar do carro e os caras me ofereceram um cachê que era duas vezes o que eu ganhava no mês. Uau. Na Globo. E eu cheguei para os caras e falei assim, olha, aqui é só no Instagram, Instagram meu e tal, não tem nada a ver. Não, não pode. Aí, 15 dias depois, vem uma financeira de banco para, eles queriam pessoas com credibilidade no esporte para poder falar, você que faz em casa de aposta, cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui. Era uma coisa educativa para quem gasta dinheiro com casa de aposta. Eu achei o projeto legal e os caras me ofereceram para Twitter, para escrever coisa no Twitter e fazer a publicidade. Não pode. Então, eu percebi que eu estava perdendo dinheiro também. Porque, assim, as pessoas vinham me procurar e eu estava lá, eu fazia podcast, fazia digital, fazia TV aberta, TV fechada, jornalismo geral, porque a gente entrava também nos telejornais, fazia cinco coisas diferentes e ganhava um salário. Hoje, eu faço cinco coisas e ganho cinco salários. Então, o desafio, o desafio foi financeiro, o desafio foi de me lançar no mercado, falar assim, opa, será que eu dependo tanto assim da Globo? Como é que eu andaria com as minhas próprias pernas fora? Então, tudo aquilo, eu peguei aquilo como um grande desafio, senti um frio na barriga e foi isso que me motivou a sair, por enquanto está dando certo. Perfeito, porque assim, também você tem uma coisa que é muito importante, além dessa garra, dessa vontade que está, está, o brilho no olho, notícia, que a gente, essa coisa de dar uma notícia que ninguém tem, é muito legal, você passa a credibilidade, por exemplo, eu tenho um blog há 15 anos, eu vejo alguns, vejo alguns jornalistas que eu acho que tem que ver sempre, você é um deles. Então, essa coisa da credibilidade é importante, fala por favor, explica André, como é difícil lidar com bastidores, a gente que corre atrás de notícias, ainda mais hoje, como é que você, como é que, olha, você é um super nome, televisivo, Paulo, então, como é que é isso para você? Essa construção não é fácil, ela é muito difícil, eu costumo falar isso para os jovens que me perguntam como é que faz para apurar, como é que faz para ter fonte, eu falo assim, cara, não é como, não é do dia para a noite, você não vai ser um super apurador de uma semana para a outra, é uma construção e é constância, é você conseguir se manter sempre ali, todos os dias, regando aquela plantinha, joga semente, aí você vai dar uma limparia, é um processo, é quase que um relacionamento, um casamento, então, assim, eu falo que, às vezes eu ligo para uma fonte minha, não para saber de notícia, para saber se o cara está bem, pô, e aí vi no Instagram lá que você viajou, pô, fim de semana com a família, e aí, como é que foi? Legal, porra, me di, sabe aquela coisa de, pô, e aí, tá bem, tudo certo, tudo tranquilo, porque quando você, quando você precisa do cara, a gente tem essa coisa, só vamos ligar para o cara quando está precisando de notícia. Você já é um passo à frente. Então, quando eu vou dar a notícia, apurar, pô, o cara vai me atender mais rápido, o cara não vai falar, putz, esse cara aqui só me liga quando tem a notícia. Eu já cansei de ficar no telefone uma hora, uma hora e meia, com o dirigente, sem falar um ar de notícia. Sério, só falando de vinho, de viagem, falando de resenha, não sei o que, pô, valeu, valeu, abraço, vamos falar contigo, pá, aí no dia seguinte, opa, pintou a notícia aqui. E ele vai passar para quem? Vai passar para quem tem confiança. Para quem tem confiança. Então, porque André, eu também estou acompanhando uma outra entrevista sua e analisando o caso Pablo, que acontece com você. Então, porque eu também, eu tento apurar, tem várias fontes minhas que já estão morrendo, já está há muito tempo, então, até perdi uma grande no Corinthians agora, mas, quando alguém quer te usar, e isso já aconteceu comigo, e como aconteceu com você, você contou, acho que de uma maneira super clara, eu queria que você contasse de novo, porque não é fácil filtrar, não é? Não, não é fácil. E essa do Pablo, o Pablo na época no Atlético Paranaense, aquela primeira passagem que foi fora de série, que ele fez muito gol, e todos os clubes queriam, foi 2018 para 2019. E aí, eu me lembro que a pessoa que estava negociando, me mandou um print, com um pedaço do contrato, dos valores, e ele falou, está vendo isso aqui? Isso aqui é a minha comissão, uma comissão gorda, está certo, só falta assinar. Falei, cara, que ele iria para o Flamengo? Para o Flamengo, estava tudo certo. E aí, eu coloquei lá no Twitter, uma boa fonte me diz que o Pablo vai jogar no Flamengo em 2019. Esse é o tweet, que vira e mexe, está lá, não apaguei. Percegue a gente, não apaguei, está lá, não apaguei. Falei assim, isso aqui, eu errei, eu assumi, está aqui e pronto. E aí, eu noticiei, e aí no dia seguinte o São Paulo foi lá, melhorou, inclusive o contrato depois que o São Paulo fez, a gente teve conhecimento de uns gatilhos absurdos, e até por isso conseguiu, convencer e o Pablo quis jogar no São Paulo. E aí, querendo ou não, aquilo foi uma barrigada, que a gente fala no jornalismo, foi um erro. Eu me retratei, vamos embora, vamos para frente. Mas, a gente, hoje, eu percebo muito quando querem usar. Sério, já tem aquele fininho, cheiro. É, eu falo, esse cara, esse aqui está com, nessa janela mesmo, tem um jogador que estava escondido lá no, um time pequeno da Europa, e o, o cara falou assim, irmão, ó, tem uma boa para você aqui, fulano está indo para o Santos, e o Santos estava contratando um monte de atacante. Eu falei, cara, o cara está lá encostado, é, o cara é meio, meio pereba. Pô, o Santos está contratando um monte de jogador, nível, nível um pouquinho mais abaixo. Pô, faz sentido. Aí ele falou, não, pode dar, pode dar, é certo, pode dar, pode, pode cravar, pode cravar. Aí eu falei, tá, beleza. Aí eu, fui no Santos, é, liguei até para o, para o treinador. Quem é o treinador, posso falar? O, era o Odair. O Odair. Era o Odair na época, foi agora na janela. Eu falei assim, nunca, estão aqui tentando empurrar. Olha. Falei, tá bom, beleza. E aí, não falei mais com o cara, ficou por isso mesmo, o cara também não me cobrou, e aí? Deu a notícia? Não me cobrou. Pô, e já ia entrar numa roubada. Então, tá vendo como é difícil? Mas como, não vamos falar só dos espinhos, eu queria que você falasse pelo menos uns, dois grandes furos que você se orgulha. Eu, teve um que foi, é, muito legal, assim, foi uma, foi, a gente foi atrás do Amarilha. Sim. Foi atrás do Amarilha. Quando teve aquelas, aquelas denúncias de escuta telefônica, que saíram na Argentina, de que o Amarilha seria o cara que levava uma grana, tal, que era um cara comprado. Sim. Era o Grondona, ex-chefão lá da AFA, falando com uma outra pessoa lá da AFA. Porra, e o Amarilha, não sei o quê, esse aí tá no papo, boca já pagou, não sei o quê. Era uma conversa telefônica, que isso, ele colocava, maus lençóis ali o Amarilha. E aí, na época, o chefe de redação em São Paulo era o Sereto, Sereto, corintianasso, falou, me ligou, falou assim, você tá indo pro Paraguai agora. É mesmo? Vamos atrás do Amarilha. Só você, eu tenho certeza que você vai conseguir. Uau. E aí eu fomos lá, uma equipe de três pessoas, atrás do Amarilha. A gente foi, primeiro no óbvio, de ligar pra ele, ele não atendia. Fomos na casa dele, ele não atendia, atendia sempre uma secretária, sei lá o que que era, que falava que ele não tava em casa, mas ele tava. E nisso começou a chegar um monte de jornalista atrás. Tinha até CQC, não sei o quê e tal. E aí eu fui no círculo de árbitro, que era como se fosse uma espécie de federação dos árbitros ali. E ele também não aparecia lá. E porque falaram que ele dava treino lá. E aí a gente começou a fazer uma apuração, ia lá, aqui, aqui, aqui. E aí deram uma dica, um dos caras lá, tipo, caseiro do negócio. Falou assim, anota esse nome aí. Luiz, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É o melhor amigo do Amarilha, é um bandeirinha que se aposentou cedo e foi virar cabeleireiro. Que louco. Aí eu falei assim, é, e como é que eu faço pra encontrar esse cara? Ele tem um salão na avenida tal. Vai atrás desse cara, porque o Amarilha ouve esse cara. Aí eu, enquanto tava todo mundo indo na casa, CQC, não sei o quê, eu fui lá. Pô, o cara, Cosme, o cara é uma resenha. Que sensação. O cara, assim, e aí o cara adora carnaval, Brasil, aquela coisa toda. O que eu prometi de carnaval pra ele, você vai no camarote tal, do carnaval, você tá garantido, irmão, vamos lá, não sei o quê. Pô, eu cortei o cabelo três vezes. Eu fui três vezes cortar o cabelo. Teve um dia que eu fui fazer só o pezinho lá e tal, o câmera foi cortar, o produtor, a gente foi umas cinco vezes lá. E aí a gente levava presente pro cara, olha aqui a camisa do, que time você torce, olha aqui a camisa. E a gente ficou amigo do cara. E aí ele falou, olha, eu vou tentar convencer ele. Aí ele, pô, eu não falei com ele, porque ele tá, pô, muito chateado, porque a imprensa tá batendo na porta da casa dele, ele tá p***, não sei o quê e tal. Então a gente foi construindo, aí chamamos ele pra jantar, pô, vamos aqui tomar um negócio, vamos tomar um vinho, tomar uma cerveja. E aí ele foi contando as histórias do Amarilha, da época que eles eram jovens, amigos e tal. E aí ele falou assim, olha, eu falei com o Amarilha, ele não quer falar, não quer dar entrevista. Pô, me desculpa, não sei o quê, mas, é, ele não vai falar. Eu tentei de todo jeito, eu falei que você era legal, que a gente tinha saído pra jantar, que você veio cortar o cabelo aqui, mas ele não quer falar com ninguém do Brasil, não quer falar com imprensa nenhuma. aí eu falei, bom, tudo bem, não vou ficar forçando aqui o cara. Aí a gente fez uma reunião lá de equipe e definiu uma estratégia. Aí eu falei, bom, vamos na raça, vamos lá, vamos na força e tal. E eu me lembro que os árbitros ameaçaram fazer uma, uma greve na rodada do Campeonato Paraguaio, por causa dessa história da punição ao Amarilha, porque ele acabou sendo suspenso. E aí eu falei assim, cara, isso aqui tá cheirando mal, os caras ameaçando e tal. Eu fui num jogo de futebol, era o jogo do Olímpia, o técnico era o Arce, inclusive. E aí eu fui falar com o árbitro que tava pitando lá. Eu falei assim, vocês estão mesmo ameaçando? Não, não estamos fazendo greve, a gente odeia o Amarilha, os caras falam, a gente odeia ele, como assim? Eu falei, mas de onde sai essa história? Isso aí é fantasia. E aí eu falei, pô, tô atrás do Amarilha. Você já falou com o Luiz lá? Eu falei assim, já falei, fala pra ele te falar quais são os dias que ele treina. Aí eu falei assim, como assim que ele treina? Não, ele treina, ele treina de manhãzinha no parque. Aí, peguei o carro, fui lá pro salão. Amigo, não sei o quê, me fala uma coisa, o Amarilha tá treinando naquele parque lá, em Oguaçu, que é pertinho, inclusive da sede da Comebol. Ele falou assim, como você sabe? Eu falei, ah, eu tenho amigos aqui, né? Eu tô quase paraguayo, vou fazer um curso de arbitragem. Ele começou a rir. Ele falou assim, segunda, seis da manhã, terça, quatro da tarde, ele vai alternando. Ou ele vai muito cedo, ou ele vai no fim do dia. Tenta a sorte. Porra, é agora. Fomos pro parque, no horário marcado, ficamos lá dentro do carro, cedinho, cinco da manhã, uma neblina. Ele não apareceu pra treinar. Não apareceu pra treinar. Aí fomos no dia seguinte à tarde. Já era quase o décimo dia que a gente tava em Assunção. E o Sereto gritando. Não, já cobrando. E aí, e aí, e aí, e aí eu falei assim, vamos tentar. Nosso voo era às duas da tarde e tinha uma chance de fazer com ele às seis da manhã. Eu falei assim, vamos tentar. Nossa última chance. Se ele não aparecer, aí a gente volta pro Brasil. chegamos lá cinco e meia da manhã, seis da manhã. A gente sabia o carro dele, o modelo, a placa. Sabia tudo do Amarillo. Aí daqui a pouco chega lá o carrinho branco, placa 76 no final. É ele. É ele. Aí ele desce lá, roupinha de coisa. Aí eu falei pro, eu fiz um, eu usei do teatro, eu falei pro câmera assim, eu falei assim, já chega, mete a câmera na cara dele e já vai gravando. Porque assim, se ele não quiser falar, pelo menos a gente tem ele. metendo a mão na câmera, fazendo qualquer coisa. Aí eu falei, fui com o Felipe Silveira, ele chora, começou a gravar, 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 e aí eu falei assim, ô Felipe, que isso, cara? Falei pra você gravar? Não é pra gravar. Deixa o seu Amarillo e não é bandido. Não é ladrão. Olha, que teatro. E aí, pô, eu falei assim, pede desculpa pro Amarillo. Aí, desculpa Amarillo. Não, tudo bem. Pô, vocês me dão um susto, não sei o quê. Já tava garantido ali, né? Sim, imagem. E aí eu falei, convenci, falei assim, estou há dez dias aqui, nove dias, tentando falar com você, trabalho numa emissora grande, estou te dando a oportunidade de você colocar uma pedra em cima desse assunto. Você tá me dizendo aqui, a gente não tá gravando, você tá me dizendo que é inocente. por que que você não fala isso e bota uma pedra no assunto? Tô aqui pra te ajudar. Eu não tô aqui pra te julgar. Eu só quero te ouvir. Tem uma torcida gigantesca lá no Brasil que te odeia. Eu não sei falar com eles. Eu tô aqui há nove dias, eu vim aqui só pra falar. Eu fiquei amigo do Luiz, fui no ciclo de árbitros, contei pra ele tudo que eu tinha feito. E ele, o cara tá decidido mesmo. E aí ele falou assim, tá bom, eu falo. E aí, porrada nele. Descemos a lenha nele. E ele, ele, alega que um dos erros ali foi do Bandeira, e o outro ele fala, eu estava encoberto. E aí depois vendo a imagem, eu vi que eu errei. Então lembrando que foi Corinthians e Boca. Corinthians e Boca 2013. Pô, que sensacional. Sensacional. E aí quando eu voltei pro, quando eu liguei na redação, falei assim, conseguimos. Aí, pô, foi uma festa lá, né? E aí a gente mandou, a entrevista a gente fez de manhã, já de manhã já estava rodando uns programas e repercutindo, meu celular virou uma loucura, assim, tipo, aquele dia. Pô, nem... Foi um, foi um furo. Foi um grande furo. Grande furo da minha vida, talvez. E André, agora, você trabalhando como você tá no digital, qual a grande diferença o que que você, você acha, você atinge, qual... Você tem uma meta, não tem uma meta, você pensa só na grana, pensa... O que que você... Como é que você se vê hoje? Hoje, assim, eu não deixei de fazer nada do que eu fazia. O que eu deixei de fazer, o que é... Hoje, e que eu fazia na televisão, era o que era o mais chato, que eu mais odiava de fazer, que era matéria, aquela reportagem que a gente chama de VT. eu odiava fazer aquilo. Porque é uma coisa... Com a passagem... É, é uma coisa... Se você olhar a televisão em 1970, o repórter fazia a mesma coisa. Aí você olha hoje no telejornal, o cara tá fazendo a mesma coisa. É a imagem, um texto, uma passagem, né, que é aquela hora que o repórter aparece e acaba ali com uma entrevistinha ou com um texto bonitinho. Eu odiava fazer aquilo, não aguentava mais fazer aquilo. E hoje eu não faço. Graças a Deus não tenho o que fazer. Então, assim, tudo que eu fazia antes, que é entrar ao vivo, apuração, notícia, transmissão, até escrever que eu não escrevia, eu tô escrevendo agora. Então, assim, eu continuo sendo o André Hernan da Globo, do Sport TV, só que agora como uma empresa. Então, eu me considero hoje uma empresa. então, eu tô gerindo a minha carreira como eu oferecer um serviço se você paga por aquilo. Então, eu acho que, assim, a minha ideia daqui pra frente é levar essa credibilidade pra internet. Porque a gente fala muito assim, pô, saiu na internet. Outro dia eu ouvi de um grande assessor de imprensa, um assessor de imprensa conhecido no meio, que ele falou assim, na internet não existe jornalismo. Aí eu falei, bom, discordo veementemente, mas tudo bem, é a sua opinião. Um abraço. Mas tem muita gente que vê a internet como terra de ninguém na questão de notícia. É verdade. Então, eu acho que a minha vinda pro digital, essa migração, é um pouco, assim, da minha missão também. Eu vejo que tem muita gente nova chegando, é um campo muito aberto pra você explorar. E eu acho que, assim, o meu grande objetivo é esse, fazer com que outros profissionais tenham esse caminho, abrir esse caminho pra outros chegarem e a gente transformar uma internet em algo que dê pra fazer jornalismo diferente do que pensou o amigão lá. Agora, eu estava acompanhando a minha entrevista sua, falando sobre a abordagem, por exemplo, foi na casa do Rony. Sim. Como é que é isso? Por exemplo, por que você não faria isso na Globo, ou não faria na matéria de visão? O quê? Por quê? Conta, por favor, você brincando com o filho dele. Por que você não faria isso? Não entendi. É, eu acho que essa leveza e o YouTube te dá mais tempo também, né? Se eu fosse na casa do Rony e fizesse uma matéria pro Globo Esporte, eu teria que entregar dois minutos de matéria. E no meu canal, eu fiz uma visita na casa dele e o vídeo tem trinta minutos. E aí, eu tô brincando com o filho, tô jogando videogame com o filho, tô tomando um café com o Rony, levanto, pego um bolinho, não sei o quê, como, tá ali rindo, trocando ideia, troca de cenário, vai lá pro escritório dele, ele tocando bateria, tudo isso é como, é assim, é impossível você imaginar isso numa TV aberta ou na TV fechada. Ninguém vai colocar trinta minutos de uma matéria no ar. Então, assim, quando eu eu me vejo com esses personagens, até mesmo o fato de não ser aquela coisa sisuda, tudo bem, tem a câmera, tem uma câmera, duas câmeras, mas são até câmeras menores, dá aquela sensação de realmente diferente daquele colosso que é a televisão, aquela coisa de tipo três, dois, um, vamos lá gravando, é uma coisa que vai mais solta, mais leve. Então, eu sinto que os meus entrevistados, eles se sentem mais à vontade, mais soltos, que é algo que só a internet te dá, só o YouTube te dá. Você acha que acaba sendo, teoricamente, até uma contradição, acaba sendo até mais humano? Total, total, total. o cara em 30 minutos como você está aqui, uma hora, está me avisando o diretor já. Passa rápido, papo bom, passa rápido. Você está sendo você, porque se a gente tivesse dois minutos para fazer a entrevista, seria tudo muito mais engessado. Então, por exemplo, dá um exemplo de umas entrevistas que você gostou muito de fazer na internet, por exemplo. Eu vou dar um exemplo dos vídeos que eu tenho feito nos CTs, que assim, foi uma coisa que eu sempre quis mostrar. o CT do Palmeiras, o Estrutura do Palmeiras, todo mundo fala muito, mas a gente nunca viu. E aí, eu falei lá com a direção do Palmeiras e eles toparam abrir o CT e o Cícero Souza me mostrou tudo e os vídeos explodiram, Cosme. Foi milhão de visualização, na torcida do Palmeiras viralizou, um monte de gente, pessoas da própria Globo me ligaram e falaram isso aí é legal para caramba, é impossível fazer aqui. na TV aberta, se eu gravasse tudo aquilo e eu tenho dois vídeos de 30 minutos, eu jamais ia conseguir fazer aquilo na TV aberta com esse tempo. Então, eu acho que essa coisa do YouTube, só o YouTube te dá, só o digital te dá, de você fazer uma coisa mais solta, de você explorar mais, de você dar mais informação dentro dos vídeos, é o que eu tenho sentido. Então, assim, por exemplo, eu entrava no Globo Esporte para dar uma informação e tinha às vezes 15 segundos. É impossível você dar uma informação detalhada, bem apurada, contextualizada em 15 segundos ou em um minuto que seja. É muito difícil e hoje eu sinto uma liberdade muito grande e acho que esse é o diferencial. Legal. Estamos caminhando aqui já, o diretor cobrando. Tem umas 3, 4 perguntas que acho que são fundamentais. como é que é hoje para você que você tem mais proximidade mesmo os jogadores dá para perceber que eles confiam em você. Tem uma coisa que a gente tinha na década de 90 no começo de 2000 que a gente puxava o jogador pelo braço ele vinha. Hoje há um distanciamento mas o pessoal da televisão principalmente da Globo que sempre cobriu soube aproveitar alguns. Para mim, eu acho que você é o exemplo do cara que mais soube aproveitar disso. Depois do Mauro. O Mauro, ele era assim mas você hoje para mim está disparado. Como é que é cobrir a seleção brasileira uma seleção brasileira que teoricamente passa uma imagem de antipática para muita gente e a gente não tem mais identificação com os jogadores que atuam fora. Como é que é isso para você nessas últimas copas? Como é que foi? Como é que você sente a relação hoje? É engraçado porque eu fiz a copa agora no YouTube com o Casimiro. e eu me lembro que fazer uma copa na Globo você tinha os acessos. Os acessos com o Casimiro eram muito maiores. Tipo, dá um exemplo para as pessoas entenderem. A gente saía do jogo sentava num estúdio como a gente está aqui do lado da saída de campo então o jogador chegava e ele vinha com a meia com grama com a chuteira e sentava lá e a gente ainda botava uma escuta para ele conversar com o Casimiro lá no estúdio no Rio. Porque isso como é que chama e quanto custava mais ou menos um chuteira? Porque é caríssimo no mundo, né? É, eu não sei valores mas era uma liberdade que a internet te dá e os caras hoje os jogadores assistem o Casimiro eles não assistem o Globo Esporte então assim quando a gente chega e bota uma escuta num cara num jogo de Copa do Mundo ele fala cara, nunca vivi isso na vida então assim até mesmo essa coisa da relação da Globo com a seleção brasileira era uma relação um pouco mais séria um pouco mais cisunda você não podia caminhar muito tinha certas coisas eu me lembro de ter dado uma notícia na Copa de 18 que eu levei uma bronca o qual foi? o Danilo tinha passado mal num jogo por causa de ter ficado nervoso e quem tinha falado isso foi o Thiago Silva na Zona Mista e aí eu fui atrás da informação peguei um outro detalhe um outro bastidor e soltei a notícia pô, mas essa e aí o assessor da CBF falou assim ó Danilo quer falar com você essa notícia ele não gostou não e aí no outro dia o Danilo me procurou uma cena o Danilo meio eu fui lá falar com o Danilo falou, falou, falou aí eu me lembro que eu recebi uma mensagem de um superior falando assim ó segurada aí e tal porque não vamos deixar os caras bravos assim então tem uma relação diferente e que na última Copa com o Casimiro eu fazia o que eu queria tipo assim tava valendo eu podia dar a informação que eu quisesse qual que você deu que teoricamente no filtro da Globo bateria e não iria eu me lembro de uma é engraçado porque eu me lembro de uma mas eu não tô conseguindo puxar aqui era algo era algo no sentido de jogador era o Tite mudou o time mudou ele colocou um time inteiro reserva e aí isso causou seleção africana seleção africana e isso causou uma um incômodo pô porque que não continua com o time a Copa do Mundo é tiro curto perdeu pra camarões e aí e acabou perdendo o jogo eu lembro que ficou um clima meio estranho e tal e eu falei isso e repercutiu lá com o Casimiro com todo mundo se eu falasse do outro dia eu acho que eu ia pensar duas vezes entendeu antes de falar então a relação mudou e eu vejo que essa liberdade de estar num stream num lugar onde o espaço é aberto é muito melhor e cara querendo ou não a cobertura de seleção brasileira ela já é tensa por si só e na Globo por ter um cuidado ela é um um pouquinho a mais você tem que ser bem cuidadoso assim mesmo então e você tendo essa personalidade marcante que você tem como é que essa relação como é que você vê essa dificuldade que a gente vê queira ou não assim pelo menos eu falo por mim por acho que 90% dos jornalistas há um mal estar assim dos dois lados da imprensa e do jogador já há uma tensão quando é jogo da seleção brasileira a gente vai pra cobrir mas já é mal recebido e aí fica nessa como é que você vê isso André qual a saída eu acho que eu acho que às vezes esses caras são muito fechados hoje em dia você não marca nem mais com a assessoria da os caras tem a assessoria deles tem uma empresa que trabalha pra eles mas eu acho que também a gente está numa fase que é muita informação é muita opinião e pouca informação apura-se pouco hoje e aí você muitas vezes confundem a tua opinião com uma informação e às vezes acaba virando um clima meio ruim e eu acho que esse distanciamento se dá pelo fechamento dos clubes dos CTs a gente não tem acesso a esses caras e o que eu faço e o que eu vejo como saída é muito do meu perfil do nosso perfil que é um perfil de apuração você mandar mensagem você mandar mensagem no Instagram mandar um salve ali puxar pra uma resenha é uma maneira só que aí é o perfil nem todo mundo faz isso pois é então eu já discuti discuti conversei bastante até que firme com o Rodrigo Paiva assessor da CBF e falou olha seleção brasileira tem esse clima de antipatia a gente não tem acesso a nenhum jogador mas a notícia vai sair a gente vai correr atrás e vai sair então muita gente checa outras pessoas não checam então assim essa coisa de tornar mais próximo pra mim o exemplo pra mim bem claro não sei se você concorda ou não quero te ouvir é o Neymar se criou uma imagem absolutamente negativa dele falta de acesso e ele também da gente como é que você tem com esse relacionamento com o Neymar e como é que você enxerga no geral o Neymar é engraçado porque em 2011 quando eu cobri o Santos eu me lembro que um dia eu estava enviando uma matéria no restaurante do hotel ele chegou sentou ficou do meu lado vendo ele sugeriu uma imagem ele falou pô bota essa imagem aí pô tá bom vou mandar essa imagem aqui observação Neymar pediu pra colocar essa imagem hoje é impossível essa relação porque o cara virou uma estrela mundial virou uma estrela mundial e você não tem mais esse acesso por exemplo eu mando mensagem pro Ney Pai ele me responde ele me responde assim me trata bem e tal mas com certo distanciamento antes poxa se eu mandava uma mensagem ele ligava de volta e aí acho que essas pequenas tretas com a imprensa eu por exemplo que tenho essa boa relação com eles eu acabo pagando também então acho que assim como assim porque fica marcado como o cara fica bravo com a imprensa acho que eles fecham com todo mundo fecham com todo mundo e você acaba acaba entrando no balaio entendeu e várias vezes assim eu já mandei mensagem mas assim é sempre uma resposta meio padrão e tal não deixa de me responder isso já é uma vitória vamos dizer assim mas ele cresceu demais ele virou uma estrela e essa história dessa guerra com a imprensa acho que acabou que distanciou de vez acho que dificilmente a gente vai ter um Neymar como era antes então três últimas perguntas como é que é jogar o Brasil e Chile torcer pro Chile eu só torço pro Chile então você não torce pra seleção brasileira quando você joga não torce não torce então como é que vai você acha que você você não torcendo você tem mais distanciamento pra escrever pra analisar pra ou não como é que é e como é que é esse amor seu pelo Chile já que você você é nosso eu sempre eu sempre achei essa coisa acho que você já deve ter percebido isso tem alguns profissionais que eles são muito pachecos muito muito muitos é as vezes o cara tá lá falando não porque nós vamos jogar contra a Sérvia pensa comigo quem é nós entrar em campo porra então assim eu nunca fui dessa ala pacheco assim sabe da imprensa e eu me lembro que em 98 quando o Brasil bate o Chile lá na França bambãs amorando porra fiquei triste cara fiquei triste pra caramba e aí eu percebi que por exemplo o hino nacional toca o hino nacional numa copa eu no campo ali eu já vivia aquilo várias vezes não me causa nada eu não ficava arrepiado lá em 2014 lá com o hino a capela que todo mundo ficava emocionado porra só que aí o Chile em campo e jogando e tal eu me emociono eu torço é uma coisa é uma relação de família mesmo meu pai gostava muito de futebol torcia muito La Roja não sei o que então eu eu torço pro Chile eu em 2015 eu não fui pra Copa América eu ia cobrir o Chile na Copa América aí meu filho ficou doente uma semana antes só que era uma coisa mais preocupante e tal e eu falei ó gente tô abrindo mão aqui da cobertura mandem outro porque eu não vou deixar ele aqui e aí eu acompanhei a Copa América pela TV e foi muito mais legal se eu estivesse lá de repente e qual você acha que vai ser o futuro das transmissões o futuro do streaming como é que você vê essa modernidade assim por exemplo acompanhando o Kazé narrando essa coisa mais descontraída como é que você vê essa salada o que que vai o que que vai ficar eu acho que o futuro vamos dizer assim daqui pra frente e acho que já é uma realidade é a gente fazer essas transmissões mais soltas mais soltas eu me lembro tipo assim dá um exemplo uma coisa que você queria fazer e não podia fazer entrar de óculos escuros na transmissão eu fiz isso sim e assim mas por que óculos escuros? porque mostra uma mostra uma uma descontração descontraem né acho que você desconstrói aquela coisa do jornalista sisudo dos 15 segundos pra dar uma informação você fala e você não se furta da notícia nunca jamais mas você tá lá leve você tá lá de camiseta você tá de óculos tá um baita sol então eu é é engraçado porque na Globo eu ouvia muito dos chefes entra só quando você tiver uma coisa relevante não entra por entrar e aí quando eu tava na transmissão do YouTube do Paulistão eu me lembro que uma das coordenadoras me mandou uma mensagem e falou assim André entra a gente quer que você participe você agrega a informação entra participa mais que diferença então eu falei cara eu tô na Disneyland então aqui né tô poxa e eu acho que o futuro é esse por exemplo o clássico que da Copa do Brasil que eu fiz com o Kleber Machado o Kleber é outro narrador o Kleber é outro narrador muito mais leve muito mais leve a tal da brincadeira que viralizou lá que como é o nome do do pai do Dorival e eu falei aí eu falei ele me pegou desprevenido e tipo eu tava muito focado no jogo ele me perguntou eu caramba é o seu nome do filho e o nome do tio e aí ficou uma coisa ele pô você não sabe aí ficou e cara aquilo viralizou no Twitter e aí nesse jogo ele falou o Dorival que tem família de ídolos no Palmeiras ele jogou no Palmeiras foi São Paulo e Palmeiras foi São Paulo e Palmeiras e aí eu falei assim e eu sei que inclusive o nome dele o nome do pai é Dorival e ele começou a rir então assim eu acho que as pessoas querem se sentir parte do negócio eu por exemplo no final nos últimos jogos do Palmeiras no Paulistão eu me lembro do Rony ter saído por causa de Cãibra e eu entrevistar ele no banco tipo assim eu falei assim o Rony está aqui o Rony por que você saiu pô Cãibra estava doendo demais e me atrapalhou inclusive por isso que eu não fiz o gol e aí todo mundo começou a rir pô não fez o gol por causa da Cãibra que migué não sei o que e aí o Luizinho o narrador Luiz Felipe Freitas falou assim pô o André é repórter raiz entrevistando o jogador durante o jogo e a gente não vê isso nunca mais é só aqui então assim se eu fizesse isso em outro lugar primeiro que não ia ter nem espaço pra entrar e pô enfim tudo muito determinado e roteirizado então acho que as pessoas querem cada vez mais essa informalidade porque isso aproxima e acho que o futuro das transmissões é esse caminho sem volta do Cazé quer dizer o digital que teoricamente inteligência artificial todo mundo fala é mais humano acaba ficando mais humano é acaba ficando mais humano é verdade agora a última pergunta qual a sua sensação o que que passa pra você tipo seu pai não ter acompanhado isso assim a sua vitória como é que é isso assim por exemplo a família assim por todo mundo com esse orgulho que eles devem ter de você é engraçado porque quando quando meu pai se foi ele não sabia do meu sonho ele não sabia do meu sonho mas eu eu sempre ouvia da minha mãe poxa se seu pai estivesse vivo ele estaria orgulhoso porque ele gosta muito de futebol e tal eu aprendi a gostar de futebol vendo jogos com ele e e acho que acho que hoje óbvio que ele ficaria orgulhoso mas eu vejo assim que ele deixou um legado pra mim porque imagina um cara que não sabia absolutamente nada de português nada do Brasil simplesmente ouviu do outro lado dali uma pessoa falar que tem um lugar chamado praça da Sé que se vende ouro lá e eu acho que lá você poderia trabalhar pegou a mala e veio então coragem e convicção né então acho que ele acho que a primeira acho que o DNA da minha família dessa coisa das grandes mudanças e de não ter medo de enfrentar o novo é um pouco da minha vida também né porque poxa eu na faculdade minha mãe queria que eu trancasse eu tive coragem continuei e me formei depois passei 18 anos fazendo tudo e estando no melhor momento de carreira mas eu quis fazer essa mudança e hoje eu tô colhendo esses frutos então acho que é acho que é é um pouco do caminho inverso e hoje eu tô aqui foi um pouco do legado dele dessa coragem e convicção que ele passou pra mim André muito obrigado por ter vindo e com certeza que só posso falar uma palavra pra você continua e com certeza A CIDADE NO BRASIL